Obrigado aí pra galera da música Teu Cheiro Banjão, maciço, bonitão Você pode estar comprando na minha loja virtual EmersonBrasaMusic.com.br Valeu, valeu, hein? Se liga aí, ó Beleza? Aqui você vai estar fazendo Fá sustenido menor E o Ré maior, ó Três no Fá sustenido menor E duas no Ré Depois vem o Ré bemol E o Si bemol com sétimo, beleza? Aí galera Beleza? Quer dizer, compre as minhas apostilhas de banjo Cavaquinho, batidas avançadas É só entrar lá no site, valeu? EmersonBrasaMusic.com.br Valeu, valeu Se tiver alguma dúvida aí Só manda um e-mail pra mim EmersonBrasa Arroba gmail.com Valeu